Olá pessoal, venho trazer mais uma deliciosa receita de bolo de fubá com coco. Experimente e compartilhe suas criações conosco nos comentários. Ah, e se prepara para adoçar a vida. Até o próximo vídeo, onde traremos mais delícias diretamente para a sua cozinha. Tchau e bom apetite! Bolo de fubá com coco Ingredientes 2 xícaras de fubá 1 xícara de açúcar 1 xícara de coco ralado 4 ovos 1 xícara de leite de coco 1 xícara de óleo 1 colher de sopa de fermento em pó Modo de fazer Misture fubá, açúcar, coco, ovos, leite de coco e óleo. Adicione o fermento. Mexa tudo até ficar uma massa. Homogênea e coloque numa forma untada e leve ao forno. Já pré-aquecido a 180 graus Celsius por 45 minutos. Gostou da receita? Experimente e compartilhe suas criações. Conosco nos comentários. Se inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos.